Eu Estou Convidado Eu Estou Convidado As Palavras Minhas Não As Podem Descrever Para o Céu Eu Caminho Acelerado Hoje Sou Convidado E Tenho Que Comparecer Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Com Meu Jesus Com Meu Jesus Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar Com Meu Jesus Com Meu Jesus Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar E Tu Amigo Queres Também Um Convite Para Essa Festa Que Teremos No Porfim Vem Com Meu Jesus Não Podemos Demorar Pois Sou Convidado De Jesus E Vou Subir Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Eu Estou Convidado Eu Estou Convidado Para Uma Festa Lá No Céu Com Meu Jesus Com Meu Jesus Eu Vou Morar Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar Com Meu Jesus Com Meu Jesus Eu Vou Morar No Céu de Luz Eu Vou Entrar No Céu de Luz Eu Vou Entrar No Céu de Luz Eu Vou Entrar Felicidade 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 Venha cantar os salvos de Davi Venha tocar a arma de Davi Quem louva a Deus Jamais tristeza sentirá enfim Quem louva a Deus Jamais tristeza sentirá enfim Felicidade Felicidade Uma palavra com tanta emoção Que alguém desesperado procura Pra alegrar seu coração Sai pelas ruas Avenidas e bares da vida Tentando encontrar um jeito Achar uma saída Volta pra casa tão desiludido Achando que tá tudo perdido Mas não sabe que acima de tudo Existe solução Eu também era assim Até que alguém veio a mim E me disse Por que procuras a fácil achar É só você a ele se entregar Eu te falo do homem da cruz Seu nome é Jesus Felicidade Felicidade Uma palavra com tanta emoção Que alguém desesperado Que alguém desesperado procura Pra alegrar seu coração Sai pelas ruas Sai pelas ruas Avenidas e bares da vida Tentando encontrar um jeito Tentando encontrar um jeito Solução 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 Eu também era assim Jesus Jesus Felicidade Felicidade Realidade Jesus Felicidade É Jesus Felicidade 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 É Jesus Felicidade É Jesus É Jesus Felicidade Jesus morreu e logo rasgou-se o véu do tempo Alguém gritou que havia vencido o vencedor Mas o grande problema é que esse alguém que gritou não sabia Que o sangue escorria e as pedras gemiam A terra tremia e o sol parou O diabo e seus anjos uma grande festa realizavam Mas não esperavam que a grande festa ia se acabar Quando perceberam passos diferentes foram escutando Era o rei da glória que estava chegando Pra tomar as chaves que estavam lá Ao tomar as chaves um bravo de alegria Na terra surgiu A pedra removeu O sepulcro se abriu E Jesus saiu porque ressuscitou Sufiu ao céu Disse falheis-me aqui Pois venci a peleja Aguardo sua ordem Pra buscar minha igreja Que virá reinar Ao lado do Senhor O diabo e seus anjos uma grande festa realizavam Mas não esperavam Mas não esperavam que a grande festa ia se acabar Quando receberam passos diferentes foram escutando Era o rei da glória que estava chegando Pra tomar as chaves que estavam lá Ao tomar as chaves um bravo de alegria Na terra surgiu A pedra removeu O sepulcro se abriu E Jesus saiu Porque ressuscitou E subiu ao céu Disse falheis-me aqui Pois venci a peleja Aguardo sua ordem Pra buscar minha igreja Que virá reinar Ao lado do Senhor Sou quem você busca na madrugada Quem te acompanha na longa estrada Sou quem conhece os segredos seus Sou quem te atende na aflição Quem com carinho te estende a mão E não atendes os desejos meus Sou quem te conhece quando eras bom Quem não permite que esteja só Quem não permite que esteja só Sou quem enxuga todo o tanto ser Sou quem te gerou no vento imaterno Quem te envola em braços eternos Sou o que sou, sou o teu Deus Sou quem te conhece quando eras bom Quem não permite que esteja só Quem não permite que esteja só Quem não permite que esteja só Sou quem enxuga todo o tanto ser Sou quem te gerou no vento imaterno Quem te envola em braços eternos Sou o que sou, sou o teu Deus Sou o teu Deus Sou quem te alivia na hora da dor Quem te declara todo o meu amor Nos momentos de desilusão Sou o teu Deus Sou aquela voz que te fala baixinho Que te orienta em todo o teu caminho E mesmo assim não sabes quem sou eu Sou quem te conhece quando eras bom Quem não permite que esteja só Sou quem enxuga todo o tanto ser Sou quem te gerou no vento imaterno Sou quem te envola em braços eternos Sou quem te envola em braços eternos Sou o que sou, sou o teu Deus Sou quem te conhece quando eras bom Quem não permite que esteja só Sou quem enxuga todo o tanto ser Sou quem te gerou no ventre materno Quem te embala em braços eternos Sou o que sou, sou o teu Deus Sou quem te gerou no ventre materno Quem te embala em braços eternos Sou o que sou, sou o teu Deus Se estás cansado, desanimado de andar A cruz pesada fere os ombros teus Se tua angústia é demais para suportar Lembra-te que existe um Deus que vem te ajudar Entrega a Deus todos os dilemas seus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus que nunca mudou e jamais mudará Pode o mundo inteiro se abalar Ele sempre o mesmo há de ser Esse é o Deus que livrou Daniel da boca dos leões Pode agora te fazer vencer Esse é o Deus dos campeões Se as tuas forças se esgotaram na jornada A tua fé é tão pouca para continuar E suas lágrimas não consegues mais conter Não te esqueças que existe um Deus que vem te socorrer Entrega a Deus todos os dilemas seus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus que nunca mudou e jamais mudará Pode o mundo inteiro se abalar Ele sempre o mesmo há de ser Esse é o Deus que livrou Daniel da boca dos leões Pode agora te fazer vencer Esse é o Deus dos campeões Entrega a Deus todos os dilemas seus Ele é capaz de seus problemas resolver Ele é o Deus que nunca mudou e jamais mudará Pode o mundo inteiro se abalar Ele sempre o mesmo há de ser Esse é o Deus que livrou Daniel da boca dos leões Pode agora te fazer vencer Esse é o Deus dos campeões Existe só um jardineiro que chora Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe causam as lágrimas de dor Durante tanto tempo fostes tão bela Durante tanto tempo fostes tão bela Possuía o perfume do mais por amor Por que deixou Por que deixaste que o vento do mundo Tirasse você do jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar O bom jardineiro O bom jardineiro cultivou a terra Plantou com amor Plantou com amor e o jardim floriu Os crentes são a plantação do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus E o crente desviado E o crente desviado é a flor que caiu E o vento do mundo é o que não presta Soprou na flor até que a destruiu Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Amado irmão que me ouve Agora Ainda é tempo pra você voltar Porque o profeta Isaías falou Buscai ao Senhor enquanto se pode achar A tua cadeira ainda te espera Retorne para ocupar teu lugar Você é a flor que até hoje causou Tristezas em Cristo fazendo chorar O bom jardineiro espera ainda A flor que caiu novamente brotar Porque ele mesmo falou que um dia Pra o céu o querido jardim vai levar Ao céu o querido jardim vai levar De algum dia Comecei a meditar E vi que não podia assim continuar Vivendo sem a luz Então, correndo, fui em busca De Jesus De Jesus E logo que encontrei Eu fui falando Eis-me aqui, Senhor Corpo, alma, coração Pra te servir Fica comigo, Jesus Fica comigo Eu quero Eu quero ser O seu amigo Hoje eu me sinto tão feliz E não sei como explicar Só sei que Ele está sempre ao meu lado E nunca vai abandonar Nos momentos difíceis Ele é meu abrigo Ele é meu abrigo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser O seu amigo Fica comigo Fica comigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Fica comigo Jesus, fica comigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Eu quero ser, eu quero ser o seu amigo Quando Deus quer agir, ele abre caminho no meio do mar Ele usa jumenta de forma que ela consegue falar Ele muda e faz o relógio de acaso girar o contrário Ele para o sol, detém a lua, ele muda o arado Quando Deus quer agir, faz o rei dormir duas vezes sonhar Outro perdeu o sono e ler pra não ver o tempo passar Quando Deus quer agir, é perdido o homem tentar impedir É melhor se render, é melhor se calar, deixa Deus agir Ele faz o urubu se tornar em garçom e levar alimento do bom Enquanto não choque, o profeta não morre Decreta jejum na cova dos leões E o profeta passeia pra lá e pra cá Enquanto tem crente na cova, o leão tem que jejuar Quando Deus quer agir, ele usa a raposa para auxiliar E trezentas delas se apresentam para guerrear Ele usa um menino pequeno e esse mata o gigante Ele usa um homem com uma queixada vitória garante Quando Deus quer agir, ele faz o homem andar sobre o mar Faz o muro cair na hora em que a trombeta tocar Quando Deus quer agir, é perdido o homem tentar impedir É melhor se render, é melhor se calar, deixa Deus agir Ele faz o urubu se tornar em garçom e levar alimento do bom Enquanto não chove, não falta alimento e o profeta não morre Decreta jejum na cova dos leões E o profeta passeia pra lá e pra cá Enquanto tem crente na cova, o leão tem que jejuar Enquanto tem crente na cova, o leão tem que jejuar Eu me alegro ao ver na manhã O sol radiante a iluminar Eu me alegro ao ver no jardim Lindas flores a desabrochar Eu me alegro ao ver a criança Que sorrindo sua mãe nem beija Mas a minha maior alegria É saber que no em breve um dia Jesus vem para me buscar Eu me alegro ao ver no jardim Eu me alegro ao ouvir na floresta Passarinhos tão lindos cantarem Eu me alegro ao ver pelos campos Borboletas felizes voarem Eu me alegro ao ouvir no jardim Eu me alegro ao ver pelos rios Belos peixes sempre a nadar Mas a minha maior alegria É saber que no em breve um dia Jesus vem para me buscar Jesus vem para me buscar Eu me alegro ao ver o pastor Que de Deus a mensagem vem para me buscar Eu me alegro ao ver o irmão Que contente vem me abraçar Eu me alegro ao ver a igreja Que não deixa sua chama apagar Mas a minha maior alegria É saber que no em breve um dia Jesus vem para me buscar Mas a minha maior alegria É saber que no em breve um dia Jesus vem para me buscar O mundo caminha a passos largos pro abismo A guerra, a peste, a fome É o que o assolam sem parar Se aprofunda na pobreza Na miséria do pecado E não quer a santa voz E não quer a santa voz De Deus escutar São tantos os pregadores Que estão na terra avisando Que Cristo em breve vem Buscar um povo santo Se faz de surdo Se faz de surdo Só para não ouvir Mas quando o clarim no céu tocar Um povo da terra vai subir E esse mundo vai chorar Aonde está o meu irmão Minha mãe que eu já não vejo mais O meu pai, minha irmã, meu avô Alguém tão emocionado Dirá com o rosto molhado É tarde, Jesus seu povo arrebatou Amigo que porventura Estás me ouvindo Nunca, nunca desprezes A mensagem do Senhor Não se aprofunde Na pobreza Na miséria do pecado Nunca deixes de ouvir A santa voz de amor 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 Pois quando o clarim no céu Alguém tão emocionado Alguém tão emocionado Dirá com o rosto molhado É tarde, Jesus seu povo arrebatou Amor Aonde está o meu irmão Aonde está o meu irmão Minha mãe que eu já não vejo mais O meu pai, minha irmã, meu avô Alguém tão emocionado Dirá com o rosto molhado É tarde, Jesus seu povo arrebatou Amor Se Cristo viesse agora Buscar a sua igreja Como estaria Tua vida Estarias preparado Pra encontrar o Mestre amado Como estaria Tua vida Um ladrão da noite Que vem sem avisar Cristo aparecerá Pra nos levar Um ladrão da noite Que vem sem avisar Cristo aparecerá Pra nos levar Se Cristo viesse agora Buscar seu povo amado Como estaria Nossas vidas Pra nos levar Pra nos levar Como ladrão da noite E vem sem avisar Cristo aparecerá Cristo aparecerá Quem foi Quem foi que me purificou De todos De todos os pecados 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 meus O sangue foi o sangue Precioso sangue Precioso sangue O que foi que mal nos deu Pra redimir o pecador E a própria terra até treineu Vendo aquela cena de amor Foi o sangue, precioso sangue Santo sangue, sangue de Jesus Foi o sangue, precioso sangue Santo sangue, sangue de Jesus Foi o sangue, precioso sangue Santo sangue, sangue de Jesus Foi o sangue, precioso sangue Santo sangue, sangue de Jesus Sangue de Jesus Santo sangue, sangue de Jesus Música No momento comecei a imaginar Nos milagres que Jesus realizou Como pode água em vinho transformar O sabor especial que ele ficou Desejei estar naquela multidão Com o merlanche que Jesus multiplicou Que delícia estava aquele peixe com pão O milagre que abalou toda a nação Se quiser um bom alimento ainda tem Tem azeite, a oliveira ainda produz Quer matar a sua fome, então vem A oliveira verdadeira é Jesus O milagre que abalou toda a nação E o azeite da viúva que aumentou Com a ordem do profeta Eliseu Toda aquela vizinhança que comprou Ao provar do azeite nada Entendeu Ele era cem por cento natural De uma oliveira muito especial E pra todo aquele povo que comprou Ela disse que o azeite era do céu Se quiser um bom alimento ainda tem Tem azeite, a oliveira ainda produz Quer matar a sua fome, então vem A oliveira verdadeira é Jesus Se quiser um bom alimento ainda produz Se quiser um bom alimento ainda tem Tem azeite, a oliveira ainda produz Quer matar a sua fome, então vem A oliveira verdadeira é Jesus A oliveira verdadeira é Jesus Quando Moisés chegou à beira do mar vermelho O povo revoltado começou a murmurar Mas Moisés ficou tranquilo e olhou pro céu Pediu socorro ao Deus de Israel Na mesma hora a solução Na mesma hora a solução chegou Para Deus não há problema sem solução Abre agora o teu coração Abre agora o teu coração E ouça ele falar Se o teu problema é tão grande, tão grave assim Não se preocupe, confia em mim Não se preocupe, confia em mim Que o teu problema eu vou solucionar E em minhas mãos ainda vou te usar Quando Davi chegou à frente daquele gigante Tão pequenino Tão pequenino e tão insignificante Não se alterou Tão pequenino Tão pequenino e tão forte Tão pequenino e tão pequeno Se o teu problema é tão grande, tão grande assim, não se preocupe, confie em mim Que o teu problema eu vou solucionar e em minhas mãos ainda vou te usar Se o teu problema é tão grande, tão grande assim, não se preocupe, confie em mim Que o teu problema eu vou solucionar e em minhas mãos ainda vou te usar Já não dá mais pra enganar Cansou de representar, viver de ficção Já não dá mais pra fingir Da realidade fugir Mentir pro seu coração Tristeza estampada no olhar Nem lágrimas tem pra chorar Somente na alma um vazio Por tantos caminhos trilhou Mas de caminhar se cansou E até de viver desistiu Mas sabe, amigo, hoje Deus quer te dar a vitória Quer caminhar Quer caminhar ao seu lado Esquecer seu passado Mudar sua história Transformar em felicidade Essa dor que te invade E domina o teu ser Quer te mostrar a saída Quer te mostrar a saída E no livro da vida O teu nome escrever Quer te mostrar a saída 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 trilhou, mas de caminhar se cansou, e até de viver desistiu. Mas sabe, amigo, hoje Deus quer te dar a vitória, quer caminhar ao seu lado, esquecer seu passado, mudar sua história, transformar em felicidade essa dor que te invade e domina o teu ser, quer te mostrar a saída e no livro da vida o teu nome escrever, quer te mostrar a saída e no livro da vida o teu nome escrever. Lágrimas rolam dos olhos assim de repente Alguma coisa acontece e eu não sei explicar, uma alegria invade o coração da gente Sinto a presença de alguém aqui neste lugar É Jeová o Senhor que está em nosso meio Do seu poder hoje aqui ele vai derramar Pra nos trazer uma grande vitória ele veio Seu nome numa só voz vamos glorificar Sentir a tua presença é tão maravilhoso Meu coração bate forte ao ouvir tua voz A minha alma transborda de paz e de gozo A minha alma transborda de paz e de gozo É glorioso saber que estás entre nós É Jeová o Senhor que está em nosso meio Do seu poder hoje aqui ele vai derramar O seu poder hoje aqui ele vai derramar Pra nos trazer uma grande vitória ele veio Seu nome numa só voz vamos glorificar Levante suas mãos para o alto e vamos adorar Levante suas mãos para o alto e vamos adorar Levante suas mãos para o alto e vamos adorar Levante suas mãos para o alto e vamos adorar Levante suas mãos para o alto e vamos adorar Levante suas mãos para o alto se tornou E a sua vida mudou pra melhor Agora não és mais escravo já tens liberdade Voz harmonia e felicidade Pois Jesus Cristo entrou no seu lar Agora não é mais preciso ir a Juazeiro Adorar boneco nem gastar dinheiro Pagando promessa para melhorar Agora não é mais preciso ir atrás da Cida Porque ela é cega, é surda e sem vida Está sempre presa no seu altar Agora não é necessário consultar os guias Nem fazer despacho de noite e de dia Nem bater sabumba para Satanás Não é preciso carregar o boneco gordinho Pra trazer sorte e abrir o caminho Já tens Jesus Cristo na vida e no lar Não é preciso Romaria pra Jesus da Lapa Pra Jesus de praga, já chega de praga Saíste do Egito pra não mais voltar Agora não é mais preciso ir atrás da Cida Porque ela é cega, é surda e sem vida Só Jesus Cristo é quem pode salvar Não é preciso Romaria pra Jesus da Lapa Não é preciso Romaria pra Jesus da Lapa Pra Jesus de praga, já chega de praga Saíste do Egito pra não mais voltar Agora não é mais preciso ir atrás da Cida Porque ela é cega, é surda e sem vida Só Jesus Cristo é quem pode salvar Hoje eu vim aqui decidido Não quero mais ouvir palavras que não tem sentido Assuntos que não edificam palavras em vão Que ao invés de alegrar Que ao invés de alegrar, ferem o coração Hoje eu vim falar com alguém muito especial Que não é o prefeito da cidade ou quem se julga tal Também não é o governador, o presidente ou o crente mais fiel Hoje eu vim falar com o superior Hoje eu vim falar com o superior, o grande rei do céu Suas palavras penetram a alma, esquadrinham os rins Faz o homem se regenerar nos seus feitos ruins Quando ele fala, o homem se cala e se estremece E o coração, o mais duro que seja, logo se internece E fala comigo E fala de amor E sente o amor Exala o amor E vive o amor E fala de amor E sente o amor Exala o amor E vive o amor E vive o amor E fala comigo, senhora, que nesta hora Enquanto não falares comigo, eu não vou embora Hoje eu vim pra ouvir Palavras mais doces que o mel Fala comigo, meu senhor Fala comigo, meu senhor, e grande rei do céu Fala comigo, senhora, que nesta hora Enquanto não falares comigo, eu não vou embora Hoje eu vim pra ouvir Palavras mais doces que o mel Fala comigo, meu senhor, e grande rei do céu Fala comigo, senhora, que nesta hora Enquanto não falares comigo, eu não vou embora Mas comigo, eu não vou embora Hoje eu vim pra ouvir Palavras mais doces que o mel Fala comigo, meu senhor, e grande rei do céu Fala, senhor Quero ouvir tua voz Fala, senhor Fala, senhor Estais entre nós Fala, senhor Quero ouvir tua voz Fala, senhor Estais entre nós Fala, senhor Estais entre nós Salvo para confessar Fala, senhor Fala, senhor Estais entre nós Se o teu problema Se o teu problema é a enfermidade Somente ele pode Somente ele pode te curar E caso tu esteja E caso tu estejas em pecado Seu sangue pode te purificar Se falta alimento em sua mesa Se falta alimento em sua mesa O corpo da alma O corpo da alma Onde onde for Ele é superior a qualquer médico Opera e você nem sente dor O corpo da alma E se você estiver sobre mim Ele resolve o que for Eu me refiro ao grande Jesus Cristo Que está agora aqui ao seu dispor Ao seu dispor Ao seu dispor Se creres verás A glória de Deus Se creres verás A glória de Deus Se creres verás Verás a glória de Deus Se creres verás a glória de Deus Marta e Maria estavam chorando A morte do seu irmão Jesus chegou e as consolou E elas foram logo falando Mestre querido, se não tivesse estido Nosso irmão não teria morrido Já cheira mal, já tem quatro dias Verás, Jesus chorando lhes respondeu Se creres verás a glória de Deus 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 Querido irmão Olha pra glória de Deus Até aqui o Senhor te ajudou Não desanimar, não desanimes Não desanimes, não entregue tua cru Se creres verás a glória de Deus 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 A farinha da panela A farinha da panela não vai se acabar E o azeite da botija também não vai faltar É assim que acontece com o grande fiel E além de tudo isso ainda vai morar no céu Aconteceu com a viúva de saleta Quando por ali chegou Elias o profeta Ele pediu pão pra ela pra comer Ela disse que não tinha nem bolo pra oferecer Ela só tinha um punhado de farinha Um pouquinho de azeite pra comer Depois morrer Elias disse, vem um bolo para mim Depois para você e seu filho faz assim Ela fez conforme a ordem de Elias Ela confiou em Deus E viveu por longos dias A farinha da panela não vai se acabar E o azeite da botija também não vai faltar É assim que acontece com o crente fiel E além de tudo isso ainda vai morar no céu Aconteceu com o profeta Eliseu Uma viúva com problema para ele aparecer Ela pediu socorro ao homem de Deus Os credores já estavam pra levar os filhos seus Eliseu disse o que é que fez em casa Ela disse uma botija de azeite que sobrou Eliseu disse, pede vasos emprestados Vai enchendo todos eles É a palavra do Senhor Ela fez conforme Eliseu falou A farinha da panela não vai se acabar E o azeite da botija também não vai faltar É assim que acontece com o crente fiel E além de tudo isso ainda vai morar no céu A farinha da panela não vai se acabar E o azeite da botija também não vai faltar É assim que acontece com o crente fiel E além de tudo isso ainda vai morar no céu A farinha da panela não vai se acabar E o azeite da botija também não vai faltar É assim que acontece com o crente fiel E além de tudo isso ainda vai morar no céu Não vai faltar pra mim e nem pra você A farinha da panela e o azeite vai descer Receba aí agora porque Deus tem poder Não vai faltar pra mim e nem pra você A farinha da panela e o azeite vai descer Receba aí agora porque Deus tem poder A farinha da panela e o azeite vai descer A farinha da panela e o azeite vai descer A farinha da panela e o azeite vai descer A farinha da panela e o azeite vai descer E todos sentirão tristeza e a falta dos parentes E muitos assustados sentirão temor Assim Jesus Cristo virá arrebatar os parentes E muitos vão pensar Foi disco voador mas não foi não Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta tua igreja porque a peleja aqui vai terminar E a qualquer momento Tudo se cumprirá O céu vem se abrir e a igreja do Senhor Cantando subirá E quando Jesus Cristo arrebatar os redimidos Muitos desviados vão querer voltar Muitos daqueles que agora criticam os crentes Vão sentir desejo De ouvir alguém pregar E o mundo totalmente entregue as mãos do anticristo E pra acalmar o povo Que aqui ficou Para tentar justificar o arrebatamento Tirar então ao mundo Foi disco voador Foi disco voador mas não foi não Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta ó igreja porque a peleja aqui vai terminar E a qualquer momento Tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor Cantando subirá Jesus virá de novo Jesus virá de novo Arrebatar seu povo Desperta ó igreja porque a peleja aqui vai terminar E a qualquer momento Tudo se cumprirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor Cantando subirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor Cantando subirá O céu vai se abrir e a igreja do Senhor O céu vai se abrir e a igreja do Senhor O céu vai se abrir e a igreja do Senhor Ainda bem jovens, fomos descobrindo o grande talento usado por Deus Que cantam louvores, que salvam as almas, que curam enfermos, transformam a Deus Bem orientados e sempre seguindo os bons conselhos do velho Pai E sempre dizia, meus filhos queridos, vos digo isso e muito em breve Se Deus quiser, quero ver vocês gravando um disco Mas os nossos planos não são os de Deus, Ele quando quer, revela os seus Mas depois nosso bar, levado pro céu, deixando conosco a dor da saudade Pra um dia revemos na eternidade A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor De cidade em cidade, estado em estado, seja lá onde for A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor O tempo passou, muita coisa mudou Mas o grande sonho não se apagou Em 79, três anos depois O que era sonho aconteceu pra nós dois O primeiro dia, travamos enfim Viajando de ônibus, carro ao avião Vamos por esse mundo com a nossa missão De cidade em cidade, estado em estado, seja lá onde for A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor De cidade em cidade, estado em estado, seja lá onde for A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor A gente vai cantando e sempre espalhando a semente do amor Se o Senhor te manda ir Se o Senhor te manda ir Não há o que temer Vai com Deus, irmão Vai com Deus, irmão Vai com Deus Se Deus está mandando Ele é quem vai te guiando Vai com Deus, irmão Vai com Deus Vai com Deus Se Deus está mandando Ele é quem vai te guiando Vai com Deus, irmão Vai com Deus 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 Se Deus está mandando Se Deus está mandando Ele é quem vai te guiando Vai com Deus Vai com Deus, irmão Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus, irmão Vai com Deus, irmão Vai com Deus Se Deus está mandando Ele é quem vai te guiando Vai com Deus, irmão Vai com Deus 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 Irmão Irmão Ainda te lembras Em altas madrugadas Quantas lágrimas quentes Foram derramadas Pedindo a Deus Pra te abençoar Não deixe o tempo apagar Não deixe o tempo apagar em você Esse resto de chama que ainda resta Deus ainda te ama e te espera com festa E te quer de volta ao lugar que é teu Enxugue Enxugue agora todo planto cedo Você tem valor Você é de Deus Dê um passo à frente Você é vencedor Valde agora mesmo Ao brinqueiro Amor 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 Irmão Ainda te lembras Em altas madrugadas Quantas lágrimas quentes Foram derramadas Pedindo a Deus pra te abençoar Não deixe o tempo apagar em você Esse resto de chama que ainda é esta Deus ainda te ama e te espera com festa E te quer de volta ao lugar que é teu Enxugue agora todo o plano ser Você tem valor, você é de Deus Dê um passo a frente, você é vencedor Volte agora mesmo ao primeiro amor Dê um passo a frente, você é vencedor Volte agora mesmo ao primeiro amor Jesus está voltando Jesus está voltando pra mim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo E cantando assim Jesus está voltando Está voltando pra mim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo E cantando assim Irmão, é chegado o momento Do grande evento tão esperado O céu está em prontidão É grande a emoção Tudo está preparado O mundo está pra explodir Deus já não aguenta Deus já não aguenta É o fim da peleja É o fim da peleja Mas antes disso acontecer Jesus vai aparecer e levar a igreja Jesus está voltando Está voltando pra mim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo E cantando assim Jesus está voltando Jesus está voltando Está voltando pra mim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo E cantando assim Irmão, pode ficar atento Esse acontecimento Já é chegado Alguém está adormecido Ficou esquecido E desanimado Não deixe isso te acontecer Pra você vencer Vá até o fim Que quando ele aqui chega Possa te encontrar Cantando assim Jesus está voltando Está voltando pra mim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo E cantando assim Jesus está voltando Está voltando pra mim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo E cantando assim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo E cantando assim Eu vejo os anjos tocando e a igreja subindo Eles têm me perguntado Eles têm me perguntado Eles têm me perguntado Onde é que você vai? Eu vou cantar Vou andando e respondendo Vou andando e respondendo Vou andando e respondendo Vou a festa Que sempre desejei Se não sabes onde é a festa Se não sabes onde é a festa É no palácio do rei Eu vou cantar Na festa do rei Ele me convidou E lá estarei Não posso faltar Um convite ganhei Se você ainda não tem Levante a mão e pede ao rei Esta festa é muito santa Esta festa é muito santa Eu vou lhe avisar Que desviado lá não entra Desviado lá não entra O rei não vai deixar Se quiser entrar na festa Se quiser entrar na festa Se quiser entrar na festa Você tem que andar na luz Se não sabes quem é o rei Se não sabes quem é o rei Este rei é Jesus Eu vou cantar na festa Na festa do rei Ele me convidou E lá estarei Não posso faltar Um convite ganhei Se você ainda não tem Se você ainda não tem A festa está chegando A festa está chegando A festa está chegando A festa está chegando Eu não posso dar o meu Venha logo a Jesus Cristo Apanhar outro convite O Senhor não te esqueceu Se você se arrependeu Se você se arrepender O rei não leva em conta O convite que perdeu O convite que perdeu Eu vou cantar Na festa do rei Na festa do rei Ele me convidou E lá estarei Não posso faltar Um convite ganhei Se você ainda não tem Levante a mão Levante a mão E pede ao rei É tão lindo ver o sol nascer Iluminando toda a escuridão É tão lindo ver a chuva descer Molhando toda a plantação É tão lindo ver crianças brincando Sorrindo e cantando com toda alegria Mais lindo será o dia que vem Quando a igreja vestida de branco Subir cantando pra Jerusalém É tão lindo ouvir uma mensagem Que fala ao coração É tão lindo ouvir um alguém Cantar um hino com inspiração É tão lindo ver alguém emocionado Derramando suas lágrimas em oração Mais lindo será o dia que vem Quando a igreja vestida de branco Subir cantando pra Jerusalém É tão lindo ver o rio correr E as grandes ondas do mar É tão lindo ver a noite chegar E as estrelas lá no infinito Reconheço tudo é muito bonito É maravilhoso Mas não me convence Mais lindo será o dia que vem Quando a igreja vestida de branco Subir cantando pra Jerusalém Mais lindo será o dia que vem Quando a igreja vestida de branco Subir cantando pra Jerusalém Que bela história De sua grande glória Nasceu Jesus, Senhor Meu Rei e Salvador Nasceu humilde Desprezado e pobre Varão de lágrimas Que muita dor Oh, como eu amo E fiel adoro É a minha vida Meu Salvador O Rei da Glória Veio salvar-me E revelar-me O seu amor O seu amor Homem E por seu terno amor Me libertou Me libertou O seu amor O seu amor O seu amor E revelar-me E revelar-me O seu amor 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 Estava-me Estava eu Estava eu Estava eu E a solidão A alegria Tinha ido embora Esperava a hora A execução O pranto molhando o meu rosto E eu revendo os meus pecados Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado Tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte Você pode ir E ele disse, vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado Ele tirou as correntes e falou pra mim Você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte Você pode ir E ele disse, vai em paz, você não tem mais nenhum motivo Eu estava em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz Eu era um criminoso e ele era sem pecado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu estava sendo solto e ele sendo condenado Eu era a malícia e ele era sem maldade Eu era a mentira e ele era a verdade Eu estava em plena guerra, ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz Ele era Jesus Cristo e eu era barra paz Eu estava em plena guerra, ele era a verdade A glória da cruz, eu fico curioso Onde deve estar uma vez, que Jesus morrer Para mim ele é um tesouro, muito valioso Se soubesse onde está, com certeza ele seria meu Mas eu tenho comigo o sangue, que foi derramado Ele salva da vida, alimenta, perdoa o pecado Eu queria a cruz da coroa, os cravos E a lança Mas pra mim, o que é mais precioso É o sangue de Jesus Se eu soubesse o que eles fizeram, com aqueles cravos Também onde puseram a lança, e o transpassou Eu queria guardá-los pra mim, como simples lembrança Pois eu sei que sofreu tudo isso, porque me amou Mas eu tenho comigo o sangue, que foi derramado Ele salva da vida, alimenta, perdoa o pecado Eu queria a cruz da coroa, os cravos que a lança Mas pra mim, o que é mais precioso É o sangue de Jesus Eu queria a cruz da coroa, os cravos que a lança Mas pra mim, o que é mais precioso É o sangue de Jesus Ganhei a passagem, estou de viagem Pra uma cidade Lugar de descanso, de muita alegria E felicidade Voarei com os anjos, Miguel e Arcanjos E serafins E sem me cansar E sem me cansar, irei doar Um cântico assim Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Eu não me controlo Ao lembrar, eu choro de tanta saudade Da minha mansão, ao lado de João Na linda cidade Quando eu lá chegar, irei conversar com os meus irmãos Mas primeiro eu quero abraçar meu Jesus E cantar essa canção Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Davi chamou a Ziba E então lhe perguntou Será que existe alguém de Saúl Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que a Jonatas prometi De ser fiel a sua casa Enquanto eu existir Exiba-lhe responder Existe um, ó meu Senhor Que habita em Mordebá Terra, terra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é realidade Terra sem sonhos Lugar de pavor Davi pergunta a Ziba Davi pergunta a Ziba Fale mais-me desse homem Por favor me diga agora O seu nome Se chama-me Fibosete Porém não pode andar É aleijado de seus pés Mal consegue se arrastar Manda chamar este homem Pra comigo se assentar Diga a Mephibosete Que o rei manda chamar Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa de saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Loteba Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Se você está passando Se você está passando Por deserto Por deserto Por deserto provações Saiba que Deus não te esquece Acredite Acredite meu irmão Alguém se lembrou de você E disse onde você está E disse onde você está Meu irmão se põe de pé O rei O rei Jesus manda te chamar Tudo aquilo Tudo aquilo que era seu Vou devolver Vou restituir Os sonhos Os sonhos que você perdeu O rei Jesus manda te chamar O rei Jesus manda te chamar O rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Um adeus a Loteba Você vai dar Todos vão saber Quem é você Quem é você O rei manda te chamar O rei manda te chamar O rei manda te chamar Ainda me lembro Daqueles bons tempos Vividos na roça A nossa igrejinha Tão pequenininha Era uma palhosa Não tinha energia E o que clareava Era um lampião Não tinha pintura Era muito simples O piso era a chama Naquela igrejinha Ninguém reparava Era uma alegria As irmãs usavam Vestido de chita E o fogo caía O Espírito Santo Tinha liberdade Em cada coração Meu Deus que saudade Daquela igrejinha Lá do meu sertão Lá do meu sertão A primeira vez Que fui na igreja Aqui na cidade Logo imaginei Que não conhecia Nenhum irmão Ao chegar na porta Ao chegar na porta Alguém me disse Fique à vontade Chorei de emoção Lá estava o Jesus Lá do meu sertão Depois de algum tempo Eu vim pra cidade Pois fui obrigado Perdi minha roça Perdi minha roça Devolvi a terra Vendi o meu gado Quiseram comprar Mas não quis vender O meu alazão Pra não me esquecer De como é viver Lá no meu sertão Quando estou sozinho Às vezes eu choro De tanta saudade Parrei o cavalo E saio pras ruas Aqui da cidade Tudo é muito lindo Mas nada é mais belo Do que o meu chão Eu preciso voltar Eu preciso voltar E rever a igrejinha Lá do meu sertão A primeira vez Que fui na igreja Aqui da cidade Logo imaginei Que não conhecia Nenhum irmão Ao chegar na porta Alguém me disse Fique à vontade Chorei de emoção Lá estava o Jesus Lá no meu sertão 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 Mestre, a multidão te oprime De todos os lados assim Cristo disse, alguém tocou indiferente Pois eu senti, saiu virtude de mim Toca pela fé, agora em Jesus Pois Ele vai te conceder a luz Estende a mão, Jesus vai te tocar Toca pela fé, agora é só pedir E de Jesus virtude vai sair Estende a mão, Jesus vai te tocar Então uma mulher aproximou-se E disse, fui eu Senhor quem te tocou Cristo ali, falou-lhe muito suavemente Vá em paz, que a tua fé te salvou Toca pela fé, agora em Jesus Pois Ele vai te conceder a luz Estende a mão, Jesus vai te tocar Toca pela fé, agora é só pedir Que de Jesus virtude vai sair Estende a mão, Jesus vai te tocar Se queres a alegria em tua vida Se queres a vitória em teu lar Sinta agora a morte transformar-se em vida Quando a mão, Jesus vai te tocar Quando a mão, Jesus vai te tocar Toca pela fé, agora em Jesus Pois Ele vai te conceder a luz Estende a mão, Jesus vai te tocar Toca pela fé, agora em Jesus Toca pela fé, agora é só pedir Que de Jesus virtude vai sair Estende a mão, Jesus vai te tocar Toca pela fé, agora em Jesus Pois Ele vai te conceder a luz Estende a mão, Jesus vai te tocar Toca pela fé, agora em Jesus Que de Jesus virtude vai sair Estende a mão, Jesus vai te tocar Eles eu estava no campo trabalhando Com seus pões a terra estava lavrando De repente, chegou o profeta Elias Lançou-lhe a capa, disse me segue Eles eu matou-nos, pois queimou a traia Seguiu Elias por muitos dias Lá no Jordão, lá no Jordão Vejam só que maravilha Deus revelou que ia arrebatar Elias Eles eu pediu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elias Eles eu pediu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elias Elias se aproximando do Jordão Com a capa de Elias Com a capa de Elias Sobre Eliseu, eu pediu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu pediu a capa de Elias Eliseu, pediu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elias Eliseu, pediu a capa de Elias Eliseu, pediu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elias Eliseu, pediu a capa de Elias Senhor meu Deus, eu quero a capa de Elias Eu quero a capa de Elias Onde vivi, me viste quando eu não temia Me estendeste teus braços, quando o mundo me abandonou Me deste alegria, quando antes só havia amargura Me deste amor, quando ninguém me quis amar É por isso que eu te amo, Cristo É por isso que te amo, Senhor Tomaste minha vida e meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu te canto E por isso eu te louvarei Me deste amor, quando ninguém me quis amar Tornaste meu pranto e meu lamento em gozo Todos meus sonhos tornaram-se realidade Tu me olhaste com olhos de amor e ternura Me deste amor, quando ninguém me quis amar É por isso que eu te amo, Cristo É por isso que te amo, Senhor Tomaste minha vida e meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu te canto Por isso eu te louvarei Me deste amor, quando ninguém me quis amar E é por isso que eu te amo, Cristo E é por isso que eu te amo, Cristo E é por isso que eu te amo, Senhor Tomaste minha vida e meu coração E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu te amo, Cristo Por isso, Senhor, eu te canto E por isso eu te alabarei Me deste amor, quando ninguém me quis amar E é por isso que eu aprendi Eu te amo, não me t신 Israel estava em guerra, Josué o conduzia com desejo de luta Mas havia um problema, estava entardecendo, a noite já chega Josué pensou um pouco, tinha que achar o meio de vencer os amorreus Ele parou o sol e lua, e a vitória então foi sua Depois disse glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Transformou a minha vida, que eu pensava estar perdida, não me deixará jamais Ele é o último e o primeiro, Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas Ele faz Ele deu um certo dia, encontrou a Tsunamita com tristeza no olhar Ao dizer vai tudo bem, seu coração chorava muito, pelo filho que perdeu Eliseu foi ao menino, confiando no Deus forte, que jamais esquece os seus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Eu vou dizendo glória a Deus Transformou a minha vida, transformou a minha vida Eu pensava estar perdida, que eu pensava estar perdida, não me deixará jamais Ele é o último e o primeiro, Ele é Deus verdadeiro Grandes coisas Ele faz Grandes coisas Ele faz Dá pra ver no fundo dos teus olhos É irmão a Deus É irmão a cruz, pesou demais Pela madrugada, enquanto ora De tristeza às vezes chora, sem ter forças pra lutar Quando o crente está sendo provado Muitas vezes nem sabe o que faz Saiba, irmão, Deus prova o que Ele ama Então por que você reclama Que desse jeito não dá mais Não, não, nem pense em parar Essa luta vai passar Pela fé você vai ver Não, não, nem pense em desistir A porta vai se abrir De novo você vai vencer É quando tudo te parece estar perdido E que não resta nem sequer um ombro amigo É aí que Deus estende a sua mão E te ajuda e te apresenta a solução Quando parece, irmão, que tudo está acabado E você pensa, dessa vez fui derrotado Ele faz você se levantar do chão E diz, meu filho, ainda estou do teu lado Não, nem pense em desistir Não, não, nem pense em parar Essa luta vai passar Pela fé você vai ver Não, não, nem pense em desistir A porta vai se abrir De novo você vai vencer É quando tudo te parece estar perdido E que não resta nem sequer um ombro amigo É aí que Deus está perdido É aí que Deus estende a sua mão E te ajuda e te apresenta a solução Quando parece, irmão, que tudo está perdido E você pensa, dessa vez fui derrotado Ele faz você se levantar do chão E diz, meu filho, ainda estou do teu lado E diz, meu filho, ainda estou do teu lado Não, nem pense em parar Você pode até dizer que agora não tem julho Que é grande demais a dor aí no peito Pode até pensar que já perdeu a guerra Você pode até dizer que está tudo acabado Que olha, mas não vê o amigo do teu lado Pode até sentir-se como pó da terra Mas quero te dizer que ainda és filho meu Não pense que o teu grande amigo te esqueceu Eu posso estar calado, mas estou te vendo E é do qual que eu faço um vaso valoroso Filho, tu és pra mim um vaso precioso Por onde tu andares, andarei contigo Você tem que entender Fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei No meio da batalha não te deixarei Porque um pai de verdade nunca esquece o filho Você tem que entender Sou Deus que no deserto andei com a multidão Que transforma água em vinho, multiplica o pão Sou eu que te seguro firme em minhas mãos Sou Deus de Abraão Você pode até dizer que está tudo acabado Que olha, mas não vê o amigo do teu lado Pode até sentir-se como pó da terra Mas quero te dizer que ainda és filho meu Não pense que o teu grande amigo te esqueceu Eu posso estar calado, mas estou te vendo E é do qual que eu faço um vaso valoroso Filho, tu és pra mim um vaso precioso Por onde tu andares, andarei contigo Você tem que entender Fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei No meio da batalha não te deixarei Porque um pai de verdade nunca esquece o filho Você tem que entender Sou Deus que no deserto andei com a multidão Que transforma água em vinho, multiplica o pão Sou eu que te seguro firme em minhas mãos Sou Deus de Abraão Você tem que entender Fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei No meio da batalha não te deixarei Porque um pai de verdade nunca esquece o filho Você tem que entender Sou Deus que no deserto andei com a multidão Que transforma água em vinho, multiplica o pão Sou eu que te seguro firme em minhas mãos Sou Deus de Abraão Você tem que entender Quanto tempo eu andei Procurando ter a paz Paz que eu nunca encontrei Tudo era ruim demais Quanto tempo eu andei A procura da verdade Mas em todo o meu caminho Encontrei só falsidade Todos que me aconselhavam Para o mar me encaminhavam Quanto mais eu caminhava Mais nas trevas me encontrava E como um andarinho Nada consegui achar Procurei a cena estrogas Também não pude encontrar E somente em Jesus Cristo Encontrei a verdadeira paz Ele é o meu refúgio Para não perecerei jamais Sigo por outro caminho Que ele me ensinou Onde só existem paz Alegria e muito amor Quanto mais você aconselhando Se inscreva no canal 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 Eu vejo Deus Quando eu saio pela estrada Com meu carro em disparada Viajando sem parar Eu vejo Deus quando escapo do acidente Tem um anjo à minha frente Meu caminho eu sigo em paz Eu vejo Deus numa criança que me abraça E no velhinho que passa Vejo a vida prolongar Eu vejo Deus até no ar que eu respiro E é esse Deus que eu me refiro Eu vou pra sempre adorar Eu vejo Deus numa flor que desabrocha Como vou dar gaivota Quando estou à beira mar Eu vejo Deus na brisa mansa das cascatas Nossa ilusão verde das matas Em tudo isso eu vejo Deus Eu vejo Deus numa flor que desabrocha Eu vejo Deus na brisa mansa das cascatas No azul do céu verde das matas Em tudo isso eu vejo Deus Eu vejo Deus Eu não nasci apenas por nascer Não vim ao mundo só pra existir Eu não sou resultado de uma coincidência Ou por acaso do destino Não faço parte de um projeto falido Com prazer de não sou qualquer um Não sou o errante que caminha ao léu Tenho destino, caminho pro céu Não vim ao mundo só pra vegetar Então somente pra sobreviver Sou resultado de um grande projeto E o arquiteto me fez pra vencer Nasci pra ser abençoado E abençoado posso abençoar Aonde estender minha mão A bênção do Senhor certamente estará Eu venho até no impossível Pois o Deus que sinto tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Música E se o mundo não te der valor Nasci pra ser abençoado E abençoado E abençoado posso abençoado Posso abençoar Aonde estender minha mão A bênção do Senhor certamente estará Eu venho até no impossível Eu pois o Deus que sinto tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra ser abençoado Você é abençoado Nós somos abençoado Nós somos abençoados Nasci pra ser abençoado Posso abençoado Aonde estender minha mão A bênção do Senhor certamente estará Eu venho até no impossível Pois o Deus que sinto tudo pode fazer Nasci pra ser abençoado Nasci pra vencer Nasci pra ser abençoado Nasci pra ser abençoado Nasci pra ser abençoado Nasci pra ser abençoado Nosci pra ser abençoado Alguém te olha E te vê Seguindo errante sem parar Alguém te quer fazer saber Que ele pode te ajudar Alguém te olha e te vê Vagando só na escuridão Alguém me suplica por você Porque não estende a tua mão Alguém está chorando por você Será que você não pode entender Alguém morreu na cruz sem merecer Alguém está chorando por você Alguém está chorando por você Alguém morreu na cruz sem merecer Alguém está chorando por você Alguém te olha e te vê Vagando, vagando só na escuridão Alguém está chorando por você 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 Ei, você Que vive nessa vida Tão errada Seguindo sempre o mesmo rumo A mesma estrada Sem ter destino ou certeza De onde chega Ei, você Que carrega em seus ombros O fardo das desilusões Sempre à procura De novas emoções Ouça Eu tenho algo A lhe falar Jesus, 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 Jesus Você já ouviu esse nome Nome que redime Transforma e salva Todo pecador Se você quer agora mesmo Receber salvação Deixa Jesus Cristo entrar E pra sempre morar Em teu coração Ei, você Que passa pela vida Sem sentido Achando que tudo está errado Tudo está perdido Que não existe mais razão Que não existe mais razão Para viver Ei, você Que diz Não adianta Pra mim não tem mais solução Tá tudo acabado É o fim Melhor morrer Ouça Eu tenho uma nova Pra lhe dizer Jesus, 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 Jesus Você já ouviu esse nome Nome que redime Transforma e salva Todo pecador Todo pecador Se você quer agora mesmo Receber salvação Deixa Jesus Cristo entrar E pra sempre morar Em teu coração Em teu coração Jesus, 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 Jesus Você já ouviu esse nome Nome que redime Transforma e salva Todo pecador Se você quer agora mesmo Receber salvação Deixa Jesus Cristo entrar E pra sempre morar Em teu coração Jesus, 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 Jesus Em teu coração Jesus, 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 Jesus Em teu coração Não adianta O inimigo insistir Ele não vai conseguir Embargar minha vitória Quem me garante Nunca soube o que é perder Tem nas mãos todo poder Quando luta é pra vencer Quando ele faz Não existe quem desfaz Capacita o incapaz Da vitória a quem quer E se ele quer Usa o profeta para auxiliar O azeite da viúva faz multiplicar Rasga o céu e manda chuva Pra te abençoar E se ele quer Volta o relógio só pra te honrar Muda a lei, muda cenário Só por te amar Como esse Deus não há E se ele quer E se ele quer Faz um homem cheio da sua unção Com apenas uma queixada Põe mil homens no chão Jamais deixa um cérebro seu Na mão Ele é Deus de poder Faz vencer Quem nele crer E se ele quer Quando ele faz Não existe quem desfaz Capacita o incapaz Da vitória a quem quer E se ele quer Usa o profeta para auxiliar O azeite da viúva faz multiplicar Rasga o céu e manda chuva Pra te abençoar E se ele quer Volta o relógio só pra te honrar Muda a lei, muda cenário Só por te amar Como esse Deus não há E se ele quer Faz um homem cheio da sua unção Com apenas uma queixada Põe mil homens no chão Jamais deixa um cérebro seu Na mão Na mão Ele é Deus de poder Faz vencer Quem nele crer E se ele quer E se ele quer Usa o profeta para auxiliar O azeite da viúva faz multiplicar Rasga o céu e manda chuva Pra te abençoar E se ele quer Volta o relógio só pra te honrar Muda a lei, muda cenário Só por te amar Como esse Deus não há E se ele quer Faz um homem cheio da sua unção Com apenas uma queixada Põe mil homens no chão Jamais deixa um cérebro seu Na mão Ele é Deus de poder Faz vencer Quem nele crer Ele é Deus de poder Faz vencer Quem nele crer Ele é Deus de poder Está vendo aquele crente, meu amigo Não tem casa pra morar Não tem carro pra sair Roupa nova pra vestir Sapato bom pra calçar Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta o que é felicidade Pra ele vai tudo bem Não tem crise, não, não tem Gosa, paz e liberdade Quando sobra algum dinheiro Ele diz, Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz, é provação Vai lutando e vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz, glórias a Deus Na alegria e na aflição Ele diz, Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Está vendo aquele crente, meu amigo É servente de pedreiro Ele trabalha forçado Seu serviço é pesado Porém canta o dia inteiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta o que é alegria Não há cansaço Não há cansaço que impeça Ir pro culto é ir pra festa Por isso vai todo dia Quando sobra algum dinheiro Ele diz, Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz, é provação Vai lutando e vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz, glórias a Deus Na alegria e na aflição Ele diz, Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu Está vendo aquele homem, meu amigo É um rico fazendeiro Anda de carro importado Fazenda cheia de gado Ele é sócio de banqueiro Mas vai conversar com ele, meu amigo Sinta de perto a tristeza Sem Jesus não tem dinheiro Que traduz felicidade Não adianta ser banqueiro Sobra dinheiro pro crente Ele diz, Jesus é bom Quando está faltando tudo Ele diz, é provação Vai lutando e vai vencendo Faça frio, faça calor Ele diz, glórias a Deus Na alegria e na aflição Ele diz, Jesus é bom É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu É valente e é fiel Seu negócio é com Deus E o seu alvo é o céu É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Tem deles que não tem dinheiro Roupas novas para vestir Mas se alegra porque vai ganhar Vestes brancas lá no porvir Às vezes não tem casa própria E vive pagando aluguel Mas com isso nunca está triste Porque tem uma casa lá no céu É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Tem deles analfabeto Que não sabe escrever nenhum ar Mas com Deus fala em mistério Que professor não sabe interpretar Sua rua não é asfaltada Quando chove é um lamaçá Mas vai morar em uma cidade Toda de ouro e um muro de cristal É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Essa gente chamada crente É o povo mais feliz da terra Prepara-te, ó igreja, pra sumir Prepara-te, ó igreja, pra sumir Pois breve Jesus Jesus há de vir Fica firme em oração Com fé no coração O Senhor não perdão O Senhor não perdará Sua igreja arrebata Virgiai e orai sem cessar Sem cessar Na batalha nunca recuai O dia bem perto está Jesus não falhará Prepara-te, ó igreja, pra subir Pois breve Jesus há de vir Vestes brancas tu deves ter O inimigo sempre vencer Pelo sangue de Jesus Deve sempre cantar a luz Vigiai e orai sem cessar Na batalha nunca recuar O dia bem perto está Jesus não falhará O dia bem perto está